O programa Água para Todos já está presente nos nove estados do Nordeste, além do Amazonas e do Pará. Nesta segunda-feira, o Ministério da Integração firmou convênio para a construção de 47 sistemas coletivos de abastecimento no Rio Grande do Sul, um investimento de 38 milhões de reais. Só no estado vão ser 2.800 famílias beneficiadas. O programa Água para Todos faz parte do plano Brasil Sem Miséria.